Muito bem, então vamos pro combate com detalhes em verde, com cabelo estiloso, o Leandro, né? Leandro Oliveira. Exatamente, também conhecido como super choque por conta desse cabelo, né? E o Max com detalhes em amarelo, com calção preto. E aí começando o combate, categoria pena até 66kg, já vai pra cima com tudo, hein? Pra acertar o golpe ali, o Max foi pra cima na pressão contra o Leandro que tava tentando atacar primeiro. Já começa a quente o combate pra você. Jungle Fight sem o card preliminar, as seis primeiras lutas do canal Uhul. E todo o evento, o card completo no Dazon, assine Dazon. Tenta escapar ali da pressão pra sair rapidinho o Max. Deixou o pescoço, foi pras pernas ali pra jogar o Leandro, hein? Oh, oh, oh! E caiu mal o Leandro, hein? Em cima do braço. Tenta a guilhotina agora o Max. Segura e vai na pressão, ó. Tá guilhotinando de pé, hein? E joga longe ali o Leandro. Que pressão total do Max. Olha a força que ele fez. Escapou o pescoço do Leandro, parecia de pescoço de borracha. Impressionante. O Max vai com tudo, o Leandro não tenta se defender. O Max tem punhos muito afiados. Muito forte, né? Entrou com tudo mesmo. Entrou pra definir o combate logo. Bela queda. Tentou ali a guilhotina em pé. Botou muita pressão. E o Leandro tá conseguindo se defender. Mas, ó, agora conseguiu a queda. Muita pressão aí do Douglas Fuller. Realmente tá furioso, hein? O Max Douglas. Restando três minutos e trinta e quatro. Ele fica por cima ali, trabalhando. Cabeça do Leandro Oliveira na grade. E o Max fica tentando, ó. Tentando por cima bater. Ground and Pound. Ele bate muito forte. Pega firme. Cotovelado, ó. E vai dando cotovelada. Vai soltando o cotovelo. Por baixo se defende como pode, Leandro. Três minutos pra acabar esse primeiro round. Bate por cima ali. O Max Douglas. Leandro fica por baixo. Fica paradão. Tentando segurar o braço. Mas tá difícil. A pressão é muito grande. Mais uma cotovelada que vai encaixando o Max. Bate a pressão. Bem do lado ali do corner, hein? Vai escutando. Quase que é o que eu vou ouvir das orientações. E vai batendo. Faltando dois minutos e meio agora pra acabar o primeiro round. Trabalhando muito bem. Colocando muita pressão. Trabalhando o ground and Pound. Muito forte o Max Douglas Fuller. A grande vantagem do round. Montou, hein? Agora foi pra montada. Vai pras costas agora. Acho que ele não conseguiu colocar os ganchos. Escapou ali o Leandro. Vai tomando pressão. Mas se defende, ó. Tenta segurar os braços. E o Max vai batendo. Dá uma olhada, ó. Aquele golpe de manivela na cabeça. Lá por trás. Ele tenta a queda outra vez. Olha que pressão. Derruba outra vez. De novo. Com a guarda passada. Vai montar. Agora tá dando as costas o Leandro. Tá com braços frios ali, ó. Poderia ter tentado ficar uma chave de braço. Mas não conseguiu aí o jogo. Agora sim, de pé. O Leandro Oliveira respirando. Tentando sair dessa pressão. Uma pressão muito grande, né? Que exerceu aí o Max Douglas Fuller. Um minuto e meio. Outra queda. Caiu de cabeça outra vez, hein? Mas vai cair em uma posição que talvez seja boa pro Leandro, hein? Tentou o Norte e Sul ali, mas escapou. Foi pra cotovelar do Leandro. Levou o contra-ataque. É mais baixinho o Max. Mas nem por isso. Fica de bobeira. Soltou uma boa direita. Faltando 1,9. A luta travada no chão. Você vê que joga justo o Max. Levantou. Já levantou batendo. Vai tentar outra queda. As costas na grade ali. Saiu agora. Agora ele inverte. Joga nas costas o Leandro Oliveira. Sai. Jogou ali na grade. Saiu. Sentiu o Leandro, hein? Chutaço de novo. Direita. Leandro Taparadão. Tentou uma ajoelhada. Agora a cotovelada. Levou resposta. Luta aberta. 33 segundos pra acabar. É o primeiro round só. Trabalhou ali o upper na linha de cintura. Vem demais o Fúria. É o 20 segundos. Porém foi também pra trocação franca ali. Caiu mal na tentativa o Leandro, hein? No começo o Fúria vai ter gado pro segundo round. Porque ele gastou muita energia colocando pra baixo nessa trocação franca. Gastou mesmo. Você tem toda a razão. Já tá certo mais o que, hein? E assim, o tio vai terminar. Termina o primeiro round. Dudu Ferreira. Olha, um bom primeiro round aí do Max Douglas Fúria, né? Colocou pra baixo em várias oportunidades. Conseguiu belíssimas quedas. No início ainda quase conseguiu a criotina em pé. 10x9 pra ele, claro. Foi um round que ele foi bem superior. Mas me parece que tá mais cansado, né? Gastou bastante energia nesse round. Vamos ver como é que ele vai voltar pro segundo round. Porque o Leandro me parece um pouco mais inteiro. O Leandro não conseguiu impor o seu jogo nesse primeiro round. Mas se defendeu bem. Conseguiu se manter no combate, né? No finalzinho foi ali pra troca franca de golpes. Mas não conseguiu atingir o rosto do Max Fúria. Então 10x9 é pro Max Douglas Fúria. Mas vamos ver se ele vai conseguir manter a pressão. Porque o primeiro round realmente ele veio numa pressão absurda. Você acompanhando as seis primeiras lutas. O card preliminar. No canal Uhul. No card completo você assiste. Só no Dazon. A Ciri Dazon começando o segundo round. O Leandro Oliveira aceitou um bom chute ali. Mais um, hein? Vamos ver se... Se o Max vai aguentar, ó. Já tá andando pra trás. Você falou tudo, hein? Acho que o Gás... Sei não. Ele explodiu pra tentar definir a luta no primeiro round. Agora o Leandro tá melhor. Mas nem por isso o Max Douglas Fúria deixou de tá furioso. 30 segundos já de luta nesse segundo round. Os dois trocando de joelhadas. Jungle Fight sem direitaça do Max. Levou a resposta com uma canhota ali. Outra esquerda, direita. Poderosíssimo. Ele tem as mãos de pedra. Vai pra cima o Max Douglas Fúria. Leandro tentou a joelhada. Outra vez a direita buscando o Max. É muito forte, hein, Dudu? Brincadeira. Muito forte. Uma mão muito pesada. Conseguiu conectar ótimos golpes. Tentou ajoelhar do Leandro. Tentou um chute alto também. Não conseguiu acertar em cheio. Outra vez a joelhada. Se defende o Max. Tenta sair nos punhos. Ele segura o pescoço. Sai do raio de ação. Tentou a esquerda do Leandro. Porna do Leandro pedindo pra ele ir pra cima, hein? Direitaça do Max. A esquerda passou no vazio, triscando um cruzado. Agora o Leandro soltando. Belo chute, hein? É, o Leandro me parecia mais inteiro, mas agora ficou claro que ele tá bem cansado também, né? E depois dos golpes ali, ficou um pouco mais abatido, né? Então, não tá conseguindo impor seu ritmo. Mesmo não tendo aquela pressão no primeiro round, o Max Douglas Fuller continua melhor. Esquerda, direita, mais uma esquerda. Vai pra cima o Leandro, abaixa a guarda ali. Se defende a linha de cintura. Deve estar doendo bastante a linha de cintura. Direita que pega no queixo. Esquerda, direita. Vai pra cima o Max. Tá furioso o Max. Linha de cintura. Tentou o Hopper. Joelhada. Vai desferindo seus golpes. Agora foi pra cotovelada pra se defender o Leandro. Acertou uma boa cotovelada. Sentiu o Max. Chute na cabeça. Uma paulada. Tentou frontalzinho também. Ali o Leandro. Que luta. Opa, o que que é isso? Uma marretada que deu de pé o Max. Levou uma. E ó, tá balançando, hein? Tá balançando, andando pra trás. Foi pra resposta direita, esquerda, esquerda de novo. No cruzado. Ó, que direitaça segura ali o Leandro. Que combate espetacular. Quem será que ganha os dois? Balançando de pé. Faltando dois e dez. Que doideira. Que loucura. Aí o Leandro tenta bater de novo. Dois muito cansados. Mas a mão ali pesada entrando do Max Douglas. Outra direita dele. Impressionante. Você vê que abaixa a guarda o Leandro pra tentar acertar. Toma a paulada. E os dois estão com a luta aberta, hein? O Leandro tá tão cansado que ele não consegue também se defender, né? Olha lá, o Max empurrou. Agora vai jogar, hein? Agora vem aquela queda, hein? Vai jogar. Não conseguiu nem levantar, você viu? Bem cansado, né? No primeiro round ele suspendeu. E agora ele tá ganhando as costas. Vamos ver como ele vai trabalhar aí, ó. Respirando bastante o Max. Faltando um minuto e vinte e oito. Jungle Fight 100 arrebentando, esmirilhando, hein? Na sua tela. O que que é isso? Ajoelhada do Max. Bate ali na costela. Fica fechadinho o Leandro. E o Max batendo nas costas. Vai tentar aqui outra vez. Debuco já cai por cima com a guarda passada. Ali nos 100 quilos, ó. Pesando. Literalmente. Cotovelado na linha de cintura. Tenta se virar o Leandro pra se defender. Cabia uma guinotina lá. Vai tentar o Max. Escapou. Ele tá cansado também, viu? Os dois exaustos ali. Opa, pegou as costas. Olha só. Quem ficou por trás agora encaixando ali o batalhão. Só que escapa do batalhão Douglas. O batalhão do Leandro. Que tenta de novo. Max Douglas Fulia por cima agora sendo pressionado. Deu as costas. Que situação, hein? De repente apareceu o Leandro Oliveira pra fazer se matar Leão, hein, Dudu? É, viu a oportunidade ali. Um vacilo do Fulia. Bem cansado, né? Acabou cedendo as costas. Olha, tem 10 segundos. 10 segundos pra tentar finalizar com a luta do Leandro Oliveira. Se defende bem o Max. Já escapou ali da pressão. E termina o segundo round. Espetacular. O público val delírio, hein? É um ótimo segundo round. Os dois lutadores estão muito cansados, mas se doaram aí o tempo todo. Foram pra troca de golpes. Franca e, enfim, trocaram bastante em pé. Pra mim, vantagem do... Apesar do Leandro ter terminado nas costas aí do Max Douglas. Pra mim, o Max Douglas foi superior no round, né? Conseguiu conectar vários golpes limpos aí no rosto do Leandro. Mão pesadíssimo. Conseguiu várias quedas. Bem cansado. Mas, pra mim, ele venceu esse round. Por muito pouco o Leandro ali, se tivesse um pouquinho mais inteiro, provavelmente encaixaria ali o matar Leão. Mas, pra mim, 10x9, Max Douglas, fúria, vencendo a luta, venceu o primeiro, venceu o segundo round. 20x18 pra ele. Que coisa, hein? Você acompanhando as seis primeiras lutas do Jungle Fight 100 no canal Uhul. Carne completo no Dazon. Assine, Dazon. Vai começar o terceiro e decisivo round. Que combate maluco, hein? Tá com o rosto bem inchado ali o Leandro Oliveira. E também, claro, o Max Douglas, fúria, também com o rosto inchado. Os dois vão pra cima, ó. Boa esquerda do Leandro, boa direita. Respondeu o Max. Criotinho cruzado. Max, que é lutador aqui da casa, a torcida é dele. Bateu uma boa direita de novo. O Acreano tenta o ataque, que é o Leandro Oliveira. É, se os atos estiverem acompanhando a minha contagem, o Max tá vencendo. Então o Leandro precisa nocautear, nocautear ou finalizar. Que chutaço na cabeça. Assimilou bem ali o Max, vai pra cima. O Leandro, ele consegue se jogar na cintura pra evitar o ataque, né? Foi pra evitar o ataque, ainda tá com a perna, agora vai pras costas de novo. O Leandro vai tentar colocar ali os ganchos, pra quem sabe encaixar o batalhão. Ele puxa de novo, e agora passou a cana, hein? Agora vai terminar com a luta. O Max é forte, ó, consegue segurar a mão direita ali. Continua pressionando muito o Leandro. Cana do braço no pescoço, vai apertando. O Max tenta se virar pra sair dali. Olha só a força que ele tá fazendo. Vai apagar desse jeito, hein? Vai fazendo muita força ali o Leandro, vai fazer. O Max gira pro lado, gira pro outro. Conseguiu soltar, hein? Conseguiu soltar o braço. Como é foda, hein? O Max Douglas Fúria. É uma grande oportunidade com o Leandro, né? Como eu disse, pra mim ele perdeu os dois primeiros em raão, só tem que nocautear ou finalizar. Acabou perdendo a posição. Fica por cima o Max pra delírio da galera na Arena Poliesportiva. Amadeu Teixeira aqui em Manaus. Jungle Fight sem bombando pra você. Cotovelada do Max. Três minutos pra acabar a luta. Tá por cima, faz a guarda ali o Leandro Oliveira. Que luta, hein? Os dois podendo ganhar a qualquer momento. Cotovelada do Max. Soltando o cotovelo, cantando o cotovelo do Max aqui. Tenta segurar pro baixo o Leandro. E agora, bem cansado pra reverter essa situação. E o Douglas vai ali trabalhando, travando bem o Leandro com as costas no chão, trabalhando bem no ground and pound. Tentou escalar ele no triângulo, matou bem ali o quadril, o Douglas Max. E ele fica por cima no ground and pound, né? Já tá em vantagem na luta. Tudo que ele queria, faltando dois minutos. Exatamente. Continua botando cotovelada atrás de cotovelada. Por cima ali o Max. E ele vai golpeando bastante, né? O Leandro tenta se defender. Continua o ground and pound, batendo o Max Douglas Fúria. Um minuto e vinte e cinco pra acabar a luta. Solta a esquerda por cima. Outra vez amarretada. Agora o cotovelo cantor. Se vira o Leandro por baixo pra tentar fazer alguma coisa pra sair dessa posição. Vamos entrar no último minuto de luta. O último minuto de combate. Jungle Fight 100. Essa aqui é a quinta luta do evento. São doze lutas. Teremos três disputas de cinturões pra você que acompanha com a gente. As seis primeiras lutas no canal U. O evento completo, o card completo. O Dazon assina e Dazon. Veio pra cima o Max. Tentando ali uma guilhotina. Na verdade é um triângulo de mão, né? Girou e conseguiu pegar, mas por trás quem ficou agora é o Leandro. Olha, tentou um movimento completamente errado e seguiu ali um... São os segundos finais aí. Tem que arriscar tudo aí o Leandro. Ele tá montado, ó. Fica de lado o Max. Agora com as costas no tablado, no cage, na arena jungle. Dez segundos. Tem que explodir o Leandro pra tentar ganhar. Foi pra cotovelada. Outra vez. Se defende por baixo como pode o Max. Vai girando. Vai terminar a luta. Paulada na cabeça. Termina o combate. Os dois exaustos. Que luta espetacular, Dudu Ferreira. É, muito boa aí a luta. Até acho que o Leandro venceu o terceiro round, né? Os melhores momentos nesse round foram deles, né? Um momento de domínio logo no início. Quando ele pegou as costas, ele ficou muito próximo ali de finalizar o combate. Não conseguiu passar o braço pra encaixar o matalhão. E agora no finalzinho, quando ele conseguiu a montada, né? Foi, conseguiu soltar alguns golpes. Mas pra mim, vitória do Max Douglas Fulha venceu pra mim o primeiro, o segundo round. E o terceiro foi pro Leandro, mas vitória do Max Douglas Fulha. Vamos ver qual vai ser a decisão dos árbitros. Já, já teremos a decisão dos árbitros. O anúncio oficial do vencedor dessa luta que realmente foi espetacular. Olha, todos os combates até agora, fantásticos, né, Dudu Ferreira? Com certeza. Todos os meus lutas até agora, realmente, os atletas se doando ao máximo, fazendo verdadeiras guerras aqui dentro do cage montado aqui em Manaus. Realmente, só combate emocionante até o momento. Muito bem. Vamos então aí com o anúncio oficial. Já vai chegando com a papeleta. Fique à vontade, Dudu Monteiro. E atenção para a decisão, uma decisão de medida, que é uma vitória para Max Douglas.